Boa, boa, chegou o momento decisivo desse programa, está aqui o nosso cinturão, que nesse momento, senhoras e senhores, eu tenho a honra, mais uma vez, de passar esse cinturão, ele deu um banho hoje, hoje foi um banho a votação, foi isso né, foi um banho, foi um banho? Foi um banho, foi um banho, com o triplo dos votos, esse cinturão vai para poderoso castigo, que agora está mostrando os mamilos, muito obrigado a todos, siga na programação da Band, domingo que vem estaremos de volta, muito obrigado pela sua audiência, domingo que vem tem mais Pânico na Band, tchau, obrigado, valeu, valeu gente, obrigado